Qual é o cenário que ocorre neste momento, na Estrada da Vida, chamado Corredor de Lachim, que é a única rota que liga a República de Atsar com Nagorno-Karabakh, com a Armengue? Lá estão 120 mil pessoas, cercadas desde o último dia 12 de dezembro. Houve, em 9 de novembro de 2020, um tratado, um acordo tripartite. Nesse acordo tripartite participaram a Reza Rússia, o Azerbaijão e a República da Armengue. Nesse acordo, que deu fim ao conflito de Nagorno-Karabakh, que foi iniciado no dia 27 de setembro do mesmo ano, se estabeleceu, entre outras cláusulas, que haveria um corredor de passar para pessoas, para abrigamentos, para abertadorias, desimpedir e administrar pela Federação Russa, com suas forças de paz, aproximadamente 2 mil homens, esse corredor com 5 quilômetros de largura, unindo a capital da República de Nagorno-Karabakh com a República da Armengue. Hato é que, no último dia 12 de dezembro, sob falsas anegações de problemas ambientais, pretenso protesto ambientalista, na realidade dos integrantes das Forças Especiais do Serviço de Inteligência do Azerbaijão, bloquearam esse corredor. Repito, a única rota que liga esse plano com o mundo. Tanto é assim que essa estrada é conhecida como estrada da vida. Estrada da vida porque é vital. Houve até aqui uma condenação retórica da comunidade internacional em relação às estradas do governo terrestre, e foi realizado, repito, por agentes do governo do Azerbaijão. Agentes do governo do Azerbaijão, sob as ordens da presidência do Azerbaijão. E, na realidade, num primeiro momento, houve, inclusive, o corte do suprimento de gás. Por quê? Porque o suprimento de gás, antes de viver na República do Azerbaijão, mas as forças passaram de territórios administrados pelo Azerbaijão. Simplesmente, pessoal, deixaram a chave. Deixaram as pessoas ali, vocês imaginam qual é a temperatura, principalmente já inverno no cálculo. Aqui as pessoas, idosos, senhores, senhoras, crianças, enfermos, estão submetidos. Nós temos 30 mil crianças dentre essas 70 mil pessoas. Repito, em clave, a partir dos acordos do partido de 9 de novembro de 2020, que foi sob absoluto cerco e sob absoluta dependência desse tratado no que tange a autoridade das forças de pais russas para que provenham um caminho livre e desimpedido. Para que possa haver remoção para o hospital, para que possa haver suprimento de caderno para a escola, para que possa haver entrega de insulina, para que possa haver entrega de medicamentos ocológicos, para que possa haver também o trânsito de civis e produtos de mercadorias, comida, os supermercados, para poder abastecer as feiras e os mercados para cidades ali e viras que estão desabastecidos, porque, imaginem vocês, não há nenhuma característica autóctona, são aproximadamente 3 mil quilômetros quadrados. Sendo assim, vocês imaginam o que é hoje a rotina dessas pessoas que estão submetidas a esse cerco já há dois e três. 120 mil cristãos abelos estão cercados. Muita mil crianças, quero lembrar os que os abelos são o primeiro povo a adotar o cristianismo como religião oficial do Estado, o ano de 301, o século IV. Há muitos segmentos políticos que dizem que hoje são defensores das causas cristãs, das causas tradicionais do cristianismo, e muitos deles, até aqui, se querem se manifestar. Então, gente, nós estamos numa situação de emergência. Nós estamos à mercê de uma campanha profunda de desinformação. São bilhões e bilhões de dólares resultado da venda de gares, de recursos energéticos, de petróleo, por parte da República Brasileira de Anjão. Então, é notório que há um direcionamento da informação por grandes meios que estão à mercê de patrocínios, que estão suscetíveis à abordagem, que façam levá-los aí a uma interpretação tendenciosa. Quem vai socorrer essa situação? Nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam essa situação. O que pode acontecer nos próximos dias é que essas pessoas podem não apenas morrer de frio, suscetíveis à boa vontade do governo do Azerbaijão em relação às interrupções, cortes e reestabelecimentos iguais, mas as pessoas podem morrer de forma. Ou as pessoas podem morrer nos hospitais. Então, ocorreu a morte de um doente de 42 anos em um hospital que não se tem morrido. E dentro desse conceito da falsidade, da propaganda, da demagogia, muitas vezes tem que confundir a opinião pública, dizendo que não é o cerro. Mas ele está lá, materialmente estabelecido. Atualmente, nós conversamos com inúmeras fotos que estão presas dentro desse cerro e elas dizem que as mercadorias mais elementais estão esqueciando. Está faltando mercadoria, está faltando comida, macarrão, feijão, carne. Está faltando um supermercado, não tem a prateleira. Essa situação é muito velha. Muito velha. E nos próximos dias, isso pode se tornar um genocídio. Um genocídio cujos alertas estão dados de maneira reenterrada por dias e dias e dias por inúmeros veículos, inúmeras pessoas, inúmeras entidades, não foi feita na Amélia, na Amélia, na Amélia, no WhatsApp, no mundo, que procuram alertar as pessoas em respeito da gravidade da situação. Lembrando também que o Parmênia foi, em 1975, vítima de um genocídio, onde um milhão e meio de pessoas pereceram, percorraram suas vidas em decorrência do massacre perpetrado por o Estado do Pico Tomás. Ainda há a carência de conhecimento, carência de reparação, a carência de todas as montas no que se respeita, inclusive, à reparação das pessoas que não fez perder suas vidas, mas perdeu suas caras, perdeu seus escoces, perdeu seus clubes, perdeu suas entidades, igreja, enfim. Tudo que esse ser convida a quebrar a moral da população com o objetivo de que, ao afundar o ser, como que o pessoal só se necessariamente deve ter, se trata e não com a vida de milhares de pessoas serem perdidas, e a população quebre sua moral e abandone suas caras ancestrais porque outras delas têm, que é uma realidade, porque é a território que nunca lhes pertenceu. São as mais exóticas narrativas em que se contrapõem a lei de Okrub, geoblast, do direito soviético, quando a propriação quebra, não é soviética, mas uma característica não independente antes da humanidade, você nunca se misturou, 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 se misturou. Detalhes, vocês podem encontrar em todas as nossas redes sociais, todas as nossas redes sociais, no Telegram, no Facebook, no Twitter.